Mas agora eu estou com a Tiana, Tiana Djakovic. Tudo bem, Tiana? Perfeito. Falei certo o seu nome, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Tiana, a Tiana ela é da Rappi Brasil e ela tem uma função muito bacana. A Tiana hoje aqui com a gente falou sobre flexibilidade como valor do trabalho contemporâneo. Ela estava no palco com o Felipe Riso da WeWork, que também já esteve aqui com a gente. E a Sandra, da Digital Lens, mediando esse painel com ela. Nesse composição, Tiana, eu quero trocar uma ideia com você, entendendo um pouquinho desse contexto, dessa flexibilidade como valor. Você pode abordar para mim um contexto geral, o que você tratou diretamente hoje no palco junto deles? Eu acho que a nossa principal conclusão no palco foi que flexibilidade é primeiro uma palavra da década, né? Que definitivamente descreve muitos dos desafios que as empresas e as pessoas estão lidando hoje. Mas também que nisso a flexibilidade é um termo muito mais abrangente do que a gente normalmente entende por ser, né? E a gente ainda está num processo de descobrimento de tudo o que a flexibilidade implica, né? Então a gente falou um pouco das coisas mais simples, né? Mais táticas no sentido de, ok, como fazer uma empresa funcionar do ponto de vista de flexibilidade de trabalho, né? Remoto, semi-remoto, etc. Mas também qual que é o estilo de liderança que esse tipo de maneira de trabalho implica. E depois, como essa flexibilidade, porque todos estamos olhando por dentro das nossas empresas, mas também principalmente por fora, endereçando as necessidades dos nossos usuários. Então como uma flexibilidade mais presente, mais, dizemos, divulgada dentro da sociedade como um todo, impacta os hábitos de consumo dos usuários hoje, né? Mas também em meses e anos que a gente vem pra frente. Então abordamos um pouco esses três tópicos quanto a flexibilidade se penetrando em tudo que a gente faz e tudo que a gente consome. A flexibilidade, ela é um desafio, como você também está mencionando aqui agora. Nós estamos num contexto mundial extremamente volátil, de incertezas. Como trazer esse trabalho, essa cultura da flexibilidade pro ambiente corporativo? Porque a gente veio, passamos pela pandemia, que querendo ou não, nos introduziu de certa forma mais agressiva, né? Um processo de ter essa flexibilidade. Só que a gente saiu desse contexto, mas a gente tem vários outros contextos que implicam esse dia a dia. Pro ambiente corporativo, como melhor orquestrar isso? Como que a gente trabalha isso dentro de uma empresa estrategicamente nos dias de hoje? É, acho que é justamente isso, né? A gente estava, eu diria, numa, talvez, década, um pouco mais do que isso, antes da pandemia, que era um caminho, dizemos, na mesma direção de digitalização, de inovação, de tecnologia mais presente em nossas vidas, que seguia ali o seu rumo. E quando a pandemia aconteceu, a primeira interpretação era, ah, justamente a pandemia vai acelerar tudo que já estava acontecendo. Então, a gente vai pular alguns anos, mas, pulando alguns anos, a gente vai, meio que, continuar na mesma curva. O que, de fato, aconteceu depois, que é justamente o que você ponderou ali, é que, na verdade, a pandemia foi só um primeiro evento de uma série de mudanças que vêm, depois disso acontecendo, geopoliticamente, na estrutura mundial. A pandemia com várias consequências que não tem mais nada a ver com saúde pública, mas que são as consequências em cadeias de consumo, cadeias de matéria-prima, etc., etc. E eu acho que, na verdade, se a gente olha só um pouquinho para trás, né, 3, 4 anos para trás, a gente vai ver a pandemia como um catalisador de mudança de comportamento de empresas, e organização de empresas, mais do que como um evento, né, hoje ainda é muito presente, ainda é muito próximo, né, então a gente lembra daquele antes e depois da pandemia. Mas eu acho que quando a gente for olhar para trás, daqui 10 anos, a gente vai olhar, ah, não, foi o primeiro evento e depois tudo começou a ir por uns caminhos menos conhecidos, né, menos previsíveis do que a gente tinha imaginado no passado. E eu acho que a, dizemos, a virtude mais importante para as empresas nesse contexto, que por sorte, de fato, a maior parte das empresas teve que aprender durante a pandemia, é como você ajusta a sua estratégia de uma forma muito ágil e muito rápida, e como você também faz os seus planos, que precisam ter uma certa consistência, mas também não podem mais ser travados por vários anos para frente, né. Ninguém mais sabe dizer qual que vai ser a tendência do varejo, do mercado de restaurantes, do mercado de transporte, de qualquer um dos mercados daqui dois ou três anos, né. As coisas são muito menos previsíveis do que estavam no passado. Então, você conseguir dentro da empresa ter uma flexibilidade, um músculo, eu digo assim, a gente estava fazendo durante, né, durante os anos 2000, a gente estava na academia, né, fazendo os músculos. Agora, a gente está fazendo yoga e pilates, assim, a gente está esticando, né, a gente está se flexibilizando e a gente está trabalhando a off-flow, né, dizemos, como andar, como ser mais, dizemos, adaptável às mudanças que vêm nos tocando. Então, eu acho que a pandemia nos ensinou já, nos deu a primeira aula, e agora para frente, realmente as empresas que vão poder ser mais assertivas, mas ao mesmo tempo poder ser as mais flexíveis e poder acomodar várias diferenças, mudanças de comportamento de consumo e também de fatores externos que vêm impactando cada uma das empresas, vão ser as empresas ganhadoras no futuro. E aí, utiliza-se de tecnologias, utiliza-se de quais ferramentas, da própria cultura da empresa, faz um aglomerado ali de técnicas para se ter essa flexibilidade? É, eu acho que hoje, né, as tecnologias, e dizemos alguns processos que vêm ganhando muito corpo nos últimos anos, né, o jeito ágil de operar, né, todos os, dizemos, modelos de negócio, hoje, eles já são, assim, o mínimo necessário, não mais o suficiente, né, já é, hoje eles são o técnico de como você vai se organizar, mas no final é realmente, na minha opinião, o fator mais humano estratégico, mais, dizemos, de ciências comportamentais que vai prevaler no próximo período. Do que a própria tecnologia mesmo. E isso eu já posso te considerar que seria uma tendência? Que aí seria a minha próxima pergunta para você. Quais seriam as próximas tendências que você enxerga nessa flexibilização, nessa geração de valor? É, eu acho que as tendências são algumas que eu ia anotar. Acho que a flexibilização e o fato de, né, flexibilização de modelo de trabalho, que impacta, portanto, o modelo de vida das pessoas, tem uma consequência muito nítida, que é uma valorização muito maior do tempo, né, que as pessoas dão, porque antes você não podia questionar algumas coisas, você não podia questionar se você vai passar tempo no trânsito ou não, né, você não podia questionar se quinta-feira às três da tarde você era disponível ou não, né, então, são vários caminhos que estão se abrindo e que, de consequência, fazem que as pessoas valorizem o tempo delas de uma forma diferente, né, e com isso, isso leva a uma série de desafios e de oportunidades, obviamente, que se abrem com isso, né, então, acho que tem uma questão de pessoas participarem mais intensamente das comunidades onde elas vivem, né, já que hoje a pessoa não tem mais essa vida de casa-escritório, ela já está se organizando em torno ao lugar onde ela vive, e ela está buscando espaços onde ela possa trabalhar e fazer esporte e ter algum, né, algum aspecto cultural, enfim, de comunidade dentro disso, e isso, né, estou falando numa cadeia, né, que tudo traz uma causa-consequência que podemos ficar aqui, né, eternamente falando, porque a profundidade de impacto é muito grande, mas acho que isso daí traz também uma consciência social muito maior, então, as pessoas estão se importando mais com as comunidades, com a prosperidade de comunidade que elas vivem, e isso vai ser um grande dever de casa para as empresas explicar para os colaboradores como elas estão fazendo as comunidades delas florescerem, né, E, por fim, acho que tem também uma mudança comportamental do ponto de vista de olhar para as carreiras das pessoas, que também vem solidificando, principalmente nesse período pós-pandemia, e muito se fala disso, né, great resignation, etc, várias, mas as pessoas estão mais tomando controle da vida delas e questionando algumas verdades absolutas que, diríamos, no último século eram indiscutíveis, né, então, a gente teve muito, umas carreiras muito bem traçadas, com passos muito claros, aí passamos, né, para uma era de startups e inovação tecnológica que, meio que pegou esse caminho e suprimiu ele, né, fez tudo andar ainda mais rápido, mas, ao mesmo tempo, colocou uma pressão muito grande em você poder atingir alguns, né, marcos da sua carreira até 30 anos, até 40 anos, e você conseguir um certo, né, escopo, poder, enfim, muito rapidamente, e com essa fluidez que vem se criando entre a vida profissional, a vida pessoal, né, que as coisas não estão mais, tal, dizemos, interligadas de forma formal e dependente, mas sim estão numa fluidez, né, de pilates, ali, da yoga que está acontecendo, é que as pessoas estão abrindo uma dessas questões. Mas, já estamos numa sociedade onde se espera que a gente vai trabalhar até lá 70 anos, será que eu realmente preciso chegar até o ponto X, até 35, se eu nunca vou chegar? Ah, por que eu não priorize alguns outros aspectos da minha vida que acontecem neste momento, e eu volte para uma jornada de trabalho mais intensa no futuro? Então, assim, e o mundo inteiro está, ao mesmo tempo, com uma falta de talento significativa. Então, isso, né, uma escassez considerável. Então, isso implica que todas as empresas vão ter que, né, ir de encontro com os desejos dessas pessoas, principalmente as pessoas talentosas, e eu prevejo, assim, realmente umas mudanças ainda mais consideráveis. Acho que a questão de, né, oferecer trabalho remoto como opção é só um começo, mas acho que nós vamos ver, sim, uma, talvez, revivência de trabalhos part-time, né, que isso é um desejo que vem das pessoas, que não é hoje um modelo, principalmente no Brasil, muito dominante, principalmente nas profissões mais executivas, dizemos, né. Então, vejo isso voltando e tendo uma nova vida dentro de todas essas mudanças, e também vejo as empresas dedicando um foco maior e um espaço maior dentro da atividade delas em realmente se, assim, entrar nessa fluidez com as comunidades onde elas convivem de mesma forma que as colaboradores no nível individual já estão fazendo. Para a gente concluir nesse sentido, todo esse movimento parte de um princípio da gestão, da liderança versus os recursos humanos, né, o pessoal que, de certa forma, trata de people, seria, o start começaria dali? Uma mudança olhando para essa flexibilização maior? Olha, eu acho que, assim, sim, mas acho que, obviamente, dizemos a parte de people, né, os recursos humanos são um começo, né, um começo, um elemento necessário nessa jornada toda, mas, e é uma coisa que a gente discute muito no RAP, eu acho que um dos piores erros é terceirizar isso para a área de recursos humanos. No final, todos nós, como líderes, somos responsáveis para nos ajustarmos e para ajustarmos o rumo de empresa neste caminho, né, acho que a gente não consegue continuar se comportando de uma forma e esperar que recursos humanos vai preencher os buracos que a gente está deixando. No final, né, é muito mais sobre, eu diria, é muito mais sobre cultura do que sobre gestão de RH, mais técnica, dizemos, e, portanto, é algo que até, como eu estou organizando, né, eu vejo RH como um enabler, né, como um project manager dessa mudança, e quem, dizemos, junta todos os pedaços e dá um framework geral para a gente implementar, mas longe de responsabilizar eles com, de fato, trazerem toda essa mudança para a empresa. Tiana, muito obrigada. Que bom que a gente conseguiu um tempinho seu aqui, a gente agradece, a gente espera que você tenha gostado do evento também. Com certeza, muito obrigada pelo convite. E venha mais vezes também aqui pra gente. E nos vemos mais vezes. Obrigada. Obrigada.